Música No Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, a pesquisa e a inovação trabalham juntas para construir um futuro inovador nas empresas. Nossa missão é promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade por meio da informática, contribuindo assim para o desenvolvimento das empresas públicas e privadas. O Centro de Informática tem um componente muito forte de negócios em seu DNA. Isso se reflete na criação da coordenação de cooperação no início dos anos 2000. Ela tem o objetivo de fazer esse interface junto ao setor produtivo, à sociedade, trazendo agilidade, ritmo, profissionalismo. Isso desde o entendimento das dores, desafios dos potenciais parceiros, as negociações em si, assim como a parte burocrática, as tratativas de assinatura de contratos e convênios. Desde a sua criação, o Centro de Informática tem captado investimentos em diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A maioria dos membros do corpo docente do nosso Centro já atuou em projetos da cooperação. Um dos grandes méritos do Centro de Informática da UFPE é ter sido o articulador da criação de um verdadeiro ecossistema de tecnologia da informação. Isso para dar oportunidade para os egressos, mas também para justificar a própria relevância socioeconômica do Centro. Nós temos o César, temos o Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos do Brasil, temos o Instituto Senai de Inovação Paratix. Isso mostra que o Centro foi uma espécie de hub da tecnologia da informação do Estado. Nesses mais de 20 anos de parcerias, centenas de pesquisadores foram formados no Centro de Informática, entre mestrandos e doutorandos. O Centro de Informática tem uma competência em uma gama imensa de colaborações. Colaboramos com uma diversidade enorme de indústrias. Temos colaborado com várias empresas, como Apple, Motorola, Samsung e HP. Na indústria automotiva, temos colaborado com baterias Moura, Stellantis e Volts. Na indústria aeronáutica, com a Embraer e com diversos órgãos públicos, como tribunais, prefeituras, Prefeitura do Recife, o Banco Central e ministérios. Trabalhamos também com vários instrumentos de contratação, como lei de informática, Embrapi, lei de informática e Embrapi simultaneamente e o termo de execução descentralizado, a TED, que é usado com órgãos públicos, além do investimento exclusivo da própria empresa. Lidamos com um leque enorme de projetos nas áreas de automação industrial, monitoramento, ciência de dados, sistemas embarcados, internet das coisas, processos, desenvolvimento de software, teste de software e aprendizagem de máquina. E também temos vários modelos de capacitação. Em especialização, as empresas podem trabalhar junto com a gente, desenhando o seu curso de especialização, especialmente no modelo de residência tecnológica, na qual o Centro de Informática foi pioneiro em 2002, em que o aluno divide seu tempo entre a sala de aula e a empresa. E também no modelo de mestrado e doutorado, a empresa pode fechar uma turma para capacitar seus funcionários no nível de mestrado profissional e doutorado profissional. Acreditamos estar no caminho certo e a história do Centro evidencia isso. E queremos muito mais. Gostaríamos de, cada vez mais, ter soluções inovadoras e eficazes para atender mais adequadamente as demandas do mercado. Centro de Informática Pesquisar para desenvolver, empreender para avançar.